Bom, nós já estamos ao vivo, Ana, se vocês conseguirem compartilhar, a gente já inicia já, já. Marcos, e como é que está essa história da pandemia aí? Atividades todas paradas, presenciais, né? Sim, aqui no Rio, tudo parado. Todo movimento espírita está obedecendo o isolamento social. É, aqui nós temos visto algumas tentativas. Sim, fala, pode falar, Alexandre. É, não, aqui nós estamos vendo alguns movimentos começando a querer fazer e tal, mas eu não sei. Nós resolvemos que não vamos voltar, né? E acho que até o final do ano a gente não consegue voltar, não. Olha, é o que tudo indica, viu? Porque realmente a polícia não está sob controle, né? Estamos vendo isso, né? Realmente é um risco. Ah, eu acho, muito arriscado. Ninguém sabe direito o que está acontecendo de verdade, né? É, infelizmente nós sabemos que algumas autoridades públicas manipulam, né? Os fatos, enfim. Ah, eu acho, muito arriscado. Ninguém sabe direito o que está acontecendo de verdade? Desculpa, meu celular. Mas vamos ter fé em Deus, vamos continuar a nossa caminhada, fazendo tudo o que é possível. É, acho que é o que resta para a gente agora, né? Sem dúvida. É, infelizmente nós sabemos que alguma autoridade pública. Difícil isso aí, Ana Lúcia. É difícil. Pronto. Agora está tudo em ar. Tá claro. Tá claro. Bom, gente, um minutinho só, nós vamos iniciar, faltamos para as 10, nós já iniciamos já, tá? A Mariana está aí com a gente, Marcos, ela falou que está fazendo um curso com você no Ebay, né? Verdade. Mariana de Barra Bonita, ela falou para mim hoje de manhã. Já consegui compartilhar aqui, viu? Já, nós vamos iniciar também, o meu aqui, hoje ele deixou entrar, vamos ver se... Bom, gente, nós podemos começar. Bom, Marcos, agora já com calma, bom dia. Obrigado de ter aceitado o convite, né? Nós estamos conversando aí o tempinho para a gente conseguir agendar, bater as datas que a gente pudesse fazer esse bate-papo. Nós temos feito esses bate-papos no domingo, Marcos, com vários assuntos. A gente começou com o pessoal da área artística, foi super bacana, o pessoal de uma vertente que a gente pouco faz, né? Normalmente no dia a dia da casa e vários outros segmentos, né? E a gente tem tentado com jovens, principalmente com essa preocupação da educação espírita. E sabemos do seu trabalho, temos uma admiração muito grande. Então, a ideia é a gente realmente trocar ideia, trocar informações a esse respeito, principalmente nesse momento, né? A gente estava falando um pouquinho fora do ar, tem muita gente que já estava ouvindo a gente comentar da dificuldade, né? Que está tendo nesse sentido, embora a ferramenta da tecnologia, da internet tenha ajudado, inclusive ampliando, né? Os horizontes em relação a isso. Mas a ideia principal é a gente conversar um pouquinho disso. Da importância, né? Que você, mais do que ninguém, pode nos dar esse note em relação... A gente tem conversado com alguns amigos da dificuldade, né? Que a gente encontra, que a gente vê nas casas espíritas em relação à educação infantil ou a pouca importância que se dá a esse trabalho tão importante. Então, a ideia é essa. A Anny e a Cláudia vão estar com a gente, que são as responsáveis pela educação infantil. A gente criou mais uma, inventou mais moda e o que elas estão fazendo online já faz três meses. Então, a ideia é a gente bater um papo em relação a isso. Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo carinho, desde quando a gente entrou em contato para esse bate-papo. Espero que se aproveite, que a gente aproveite muito essa manhã agora, tá bom? Está muito bom, Alexandre. Eu que agradeço pelo convite, por estar com vocês esta manhã para conversarmos sobre a educação na visão espírita. Com certeza, nada melhor do que um bate-papo, porque aí fica mais dinâmico e nós poderemos explorar melhor o tema. Que joia. Cláudia, Ana, vocês querem falar alguma coisa para a gente iniciar? Não, só queria agradecer a participação da gente, poder participar. Na verdade, nós somos aqui ouvintes e aprendizes para sugar todo o seu conhecimento, para a gente conseguir colocar em prática nesse projeto que a gente iniciou já há três meses. Bom, Marcos, só para a gente começar. Oi, Fila, desculpa, agora pode falar. Não, eu agradeço, né, poder participar, porque a gente tem um cuidado, como eu estava comentando ontem com o Alexandre, com as crianças, né, porque tem várias idades. Então, assim, acho que a nossa maior dúvida é não fazer tão infantil para poder atingir o adolescente. E o nosso problema também é não falar uma linguagem tão de adolescente que não possa atingir as crianças. Porque no presencial a gente separava, eram turmas separadas, e agora a gente está fazendo uma única educação, né? Então, a gente tem muita dúvida em relação a isso. Está certo, ok. É, só para você entender, Marcos, para a gente começar a participar, na verdade, primeiro eu gostaria muito que você falasse, antes da gente entrar nos comentários da Ana e da Cláudia, que você falasse um pouquinho do Iben, que na Mariana nós comentamos agora da Mariana, que ela está fazendo o curso com você, e a gente sabe que são vários cursos, sempre relacionados à educação e ao espírito, mas a gente sabe que são muitas vezes, inclusive ela comentou que acho que é de família que ela está fazendo. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho do que é esse projeto, porque muita gente que às vezes acompanha a gente ainda não conheça, e a gente acompanha e é extremamente interessante e importante. Então, eu queria que você desse, assim, pelo menos uma visão geral para as pessoas, inclusive para depois procurarem o endereço, saberem como é que funciona, como é que pode se inscrever nesses cursos, né? Agora, principalmente nesse momento de pandemia que a gente comentou de tudo no online, com certeza muita gente está procurando e buscando, eu acho que isso vocês devem estar sentindo aí também, né? Bom, o Iben Educa é uma organização não governamental, sempre educativos, que surgiu em 1999, sou um dos fundadores do Iben, junto com outros educadores, não é uma organização religiosa, uma organização educacional, eu sou espírita, mas alguns também que trabalham são, mas nós especificamente trabalhamos com os professores e as escolas de todo o Brasil, inclusive, através das secretarias de educação. E em 1999 nós surgimos por esse ideal de realizarmos uma educação transformadora, uma educação inovadora, que mudasse esse status da nossa educação, que está muito confundida com ensino, né? Simplesmente com ensinar conteúdos curriculares. E aí nós iniciamos, formatando o primeiro projeto, que foi a Pedagogia da Sensibilidade. E na sequência, porque veio uma pergunta, como colocar em prática a Pedagogia da Sensibilidade nas escolas? E aí vai surgir o segundo projeto, que é o projeto Escola do Sentimento, que é considerado um projeto de escola inovadora, e que pode ser aplicado em qualquer escola, em qualquer rede de ensino. Aliás, deixa eu fazer aqui um reparo, né? Porque eu não gosto de falar rede de ensino. Nós deveríamos nos acostumar a falar de rede de educação. Então, o ensino já é um desvio, porque a educação não é simplesmente ensinar. Mas, enfim, toda escola, seja particular ou pública, pode trabalhar dentro do projeto Escola do Sentimento. E na sequência do trabalho, surgiu o programa Vivendo Sempre em Paz, que é um programa voltado para aplicar a Pedagogia da Paz dentro da escola. Nós iniciamos, então, com palestras, treinamentos, seminário, tudo presencial, quando, em 2007, nós começamos a abrir a educação à distância. Tivemos uma primeira experiência, que foi bastante positiva, mas que não foi assim tão profissional. E iniciamos, na verdade, em 2018, é que nós iniciamos de uma forma bem mais profissional, porque aí nós conseguimos um companheiro que é da área de tecnologia da informação. E aí, sim, nós dominamos a plataforma Moodle de educação à distância. Então, hoje, nós estamos chegando a 25 cursos que são dedicados aos professores e educadores de uma forma geral. Então, nós temos cursos específicos na área da educação, cursos voltados para gestão, e cursos voltados para os pais, que é dentro da temática família. Vamos lançar agora, até o final deste mês, mais dois cursos. Então, nós estamos caminhando e tentando envolver o professorado, os educadores de uma forma geral, para conhecerem essa visão que é espiritualista, não espírita, propriamente dita, porque, como nós lidamos com as escolas, o professorado, todos nós do Iben Educa tomamos um cuidado muito grande em respeitar as crenças. Eu lido com professores evangélicos, católicos, materialistas, e assim por diante. Inclusive, foi até interessante uma vez, em uma cidade de Minas Gerais, a convite da Secretaria da Educação para fazer um seminário, treinamento com os professores, e quando eu andei lá no intervalo, uma professora chegou para mim, bem baixinho, ao pé do ouvido, você não é o Marcos de Mário, autor daquele livro Visão Espírita da Educação? Ela falou, sou, mas você vai falar isso só para mim, aqui dentro. Eu não estou como espírita, nem posso falar do espiritismo aqui. A Secretaria da Educação vai me enforcar, vai me expulsar da cidade. Não, eu cumpri ele. Claro, mas olha, nós temos um centro espírita aqui na cidade, tem reunião hoje à noite. Se eu gostaria de ir, mas já está fechada. Ao invés de eu ficar olhando as paredes do quarto do hotel, claro que eu aceito o convite. Mas entenda, estamos aqui em um evento da Secretaria da Educação, entre professores, eu não posso falar de espiritismo. E Morissite, Deus, tem um discurso mais ou menos espiritualista, mas esse é o trabalho do IBEM. E nós temos sido muito procurados pelo movimento espírita, e isso gerou a adaptação do projeto. Então, surgiu, particularmente como Marcos de Mário, surgiu o projeto Educação do Espírito. É um projeto voltado para a área da evangelização espírita, infanto e juvenil, dos nossos centros espíritas. Quem quiser conhecer os projetos, todos os trabalhos do IBEM, fazer contato, nós somos a sólida de aprender, e hoje estamos trabalhando exclusivamente online, na internet, o endereço é ibmeduca.com.br. Está repetindo aqui, ibmeduca.com.br. Entre no site, vai conhecer todo o nosso trabalho, blog, Facebook, etc., os contatos, e estamos aí às horas de todo mundo. E os cursos, os cursos online, as matrículas estão sempre abertas, porque nós iniciamos turmas no início de cada mês, então, é uma coisa que não para. E nós temos a plataforma específica, o site específico da educação à distância, mas que todos vão acessar através do endereço geral que eu dei agora, ibmeduca.com.br. Esse é o nosso trabalho. Jóia. Marcos, antes das meninas passarem, eu gostaria até que elas te explicassem o que aconteceu. Eu só vou dar uma geral e elas vão te falar, mais ou menos, o que acabou acontecendo. Nós tínhamos um presencial, por conta da pandemia, nós paralisamos. E é num bairro extremamente carente, e a gente, no primeiro momento, se preocupou com a alimentação, que no sábado a gente serviu o almoço. Então, foi o mais urgente naquele momento. E, realmente, como quase todos, nós conversamos com vários centros, vários amigos, várias casas, e, realmente, todo mundo acabou se despreocupando com a educação infantil, como sempre. E nós também, foi assim, foi desatento, nós estávamos pegando o que era mais urgente, mais emergencial, e, depois de quase um mês e meio de paralisadas as atividades presenciais, uma pessoa que acompanha a nossa página e tal, nos procurou e falou, olha, eu fui, assim, intuído, me falaram, por que vocês não estão fazendo nada para as crianças? Por que vocês não começam? Tem um trabalho bacana na internet, de repente. E aí, nós começamos. E aí, a preocupação da Cláudia. Assim que nós começamos a transmitir a educação infantil num formato de 30, era no início, o que nós estamos fazendo em 40, 45 minutos, mas a preocupação delas e nossa tem sido exatamente essa. Como é aberto e não dá para segmentar, nós não conseguimos criar quatro ou cinco tubos como a gente tem no presencial, a preocupação delas e o cuidado delas tem sido tratar os assuntos, os temas que consigam chamar a atenção das crianças menores. Até hoje, nós temos uma média de 13, 14 anos, é a faixa que tem participado com a gente. Na faixa de 8 a 9 a 13, 14 é o que a gente tem percebido. Então, o maior trabalho delas tem sido nesse sentido. E antes disso, delas comentarem com você, você tocou no assunto e eu não sei como é que é a sua visão disso. Nós tivemos um impasse muito grande durante muito tempo. Olha, a evangelização infantil, a educação espírita infantil e nós acabamos sempre optando pela educação espírita infantil e não por evangelização. isso é uma coisa muito pessoal, isso é meio trauma de casas espíritas, da evangelização ter tratada como creche e não ser dado o valor ou não se direcionar como a codificação nos orienta, que seria a educação do espírito. Você falou agora por isso que eu aproveitei e a deixa. E a gente tem esse cuidado e a preocupação é essa, é da gente estar falando. E você comentou do IBEM e a Ana e a Cláudia têm esse cuidado, o menino que participou com a gente ontem, sempre no final do mês, as crianças participam. O menino era católico até outro dia. E ele fala com uma bagagem muito católica, enraizada em relação a isso, e que está se interessando e vendo. Então, essa é uma outra preocupação nossa. Nós temos pais e crianças de diversos, pela curiosidade, pela necessidade de estar se falando de Deus, a gente está percebendo que está chegando outro tipo de criança que a gente tem. Então, nesse sentido que a gente falou. Então, eu queria, a Ana e a Cláudia vão falar para você o que elas estão falando, para a gente discutir um pouquinho, mas eu queria antes disso que você me falasse um pouquinho disso. Qual que é a sua visão em relação a isso? Porque a nossa preocupação sempre foi a de tentar seguir Kardec, orientação da codificação em relação à educação espírita e não evangelização. Eu sempre, isso me traz sempre uma coisa meio rançosa ainda, talvez, você deve ter feito muita bobagem nos anteriores e essa palavra evangelizar sempre me pega um pouquinho, parece que eu tento convencer e é uma coisa minha e pela codificação ele sempre fala em educação espírita, por isso que a gente acaba tentando trazer para essa realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e depois a Cláudia não falasse com você dessa história. Está certo. Leandro, olha só, primeiramente, vamos entender o histórico do espiritismo aqui no Brasil, isso é muito importante nós termos essa visão. Quando o espiritismo adentrou a nossa nação, isso foi ainda no final do século XIX, quando o Brasil imperial e atingiu primeiramente a elite porque as obras de Kardec chegaram da França em francês. e embora o Brasil imperial tivesse uma influência muito grande da cultura francesa, mas só a elite falava francês. Então, no início, só aqueles que conheciam a língua francesa tiveram realmente o contato, puderam efetivamente entender o espiritismo. Aos poucos, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro, eles foram entendendo que precisavam traduzir. Então, os escritos começavam a vir de forma esparsas. Começou lá com o Térez de Menezes em Salvador, com o jornal O Eco de Alentúmulo, que até Allan Kardec publicou, porque ele surgiu ainda quando Kardec estava vivo. E depois, no Rio de Janeiro, com o Joaquim Travassos, que foi o primeiro que traduziu o livro dos Espíritos. Nós aqui no Brasil, quase que de imediato, ao absorvermos o espiritismo, nós o absorvermos por dois caminhos, duas frentes, mediunidade e assistência social. Muito simples de entender isso, porque nós somos, de uma certa maneira, muito espiritualizados, estamos muito ligados a isso, e o contato com a cultura africana, africana, que veio para o Brasil e que trouxe muita coisa ligada à mediunidade. Então, nós temos os médiuns com uma certa facilidade aqui do nosso país. Então, a explosão de médiuns foi quase que de imediato e assistência social, porque mesmo no Brasil Império, nós já tínhamos problemas com a pobreza, com a miséria, e a injustiça social. E nós entendemos o fora da caridade não há salvação, abraçando imediatamente essa área de auxiliar o próximo, mas do ponto de vista material e do ponto de vista da saúde, através da homeopatia e dos médicos de cura. Isso prevaleceu durante muito, mas muito tempo mesmo. Só a partir da década de 1960 com Chico Xavier que acende muito as editoras espíritas, os livros, é que nós começamos a perceber que para praticar corretamente o espiritismo precisávamos estudá-lo, compreendê-lo, mergulhar efetivamente nele. Mas a campanha de estudo sistematizado da doutrina espírita só vai surgir na década de 80. Assim, com a campanha da chamada evangelização espírita infanto-juvenil, que eu particularmente também prefiro chamar de educação espírita, porque aí nós temos uma amplitude maior. Embora o termo evangelização não esteja incorreto, porque evangelho na verdade é boa nota, então a evangelização seria a nossa religação com as lições do evangelho, seria nós os moralizados, os espiritualizados. Eu lembro quando a Federação Espírita Brasileira lançou as apostilas para a evangelização espírita infantil e juvenil. Eu participei aqui no Rio de Janeiro desse processo de divulgação no Estado do Rio. Fazia parte do antigo departamento de mocidades da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que hoje é o CERJ, que é Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Nossa, como nós trabalhamos com aquelas apostilas. mas, na sequência, eu fui percebendo que, embora para a época tivesse sido realmente essencial, porque deu o pontapé para isso, para centros espíritas que estavam ligados só à mediunidade, só a palestras públicas e fazer assistência social, porque, realmente, nós colocavamos as crianças e os jovens em segundo plano, então, foi um material pedagógico muito importante, mas que, com o passar do tempo, ficou superado, porque os evangelizadores espíritas, eles passaram simplesmente a copiar o material e aplicar, e sem levar em consideração o seu público. A realidade de cada lugar. É, era copiar e aplicar. E é claro que isso começou a dar errado com o passar do tempo. E novas propostas pedagógicas foram surgindo, porque, primeiro, nós temos que lembrar que a criança é um espírito reencarnado que traz toda uma bagagem e que Allan Kardec já, em O Livro dos Espíritos, defende que todos nós trazemos ideias inatas e tendências de caráter e que precisam ser trabalhadas. Outra, aqui reencarnado, a criança, ela tem uma realidade biológica, ela tem uma realidade familiar, que é uma realidade social, nada disso pode ser esquecido na hora de nós planejarmos a educação. E, terceiro, a educação tem que ser flexível, reativa e dar autonomia ao educando, que é esse nosso espírito reencarnado. Então, se ele chegar para mim e me questionar, assim, ô tio, vem cá, por que eu tenho que estudar esse negócio, como é que é mesmo aí, esse pede, não sei o quê? É o corpo do espírito, por que eu tenho que estudar isso? E aí eu vou responder para ele, é uma boa pergunta, meu filho, por que você acha que você tem que estudar isso? Não, mas eu acho que eu não tenho que estudar. E você acha que eu teria que estudar o quê? Eu acho que eu teria que estudar os ensinos de Jesus. Ótimo, esquece o perispírito e vamos para Jesus. Tá, mas e o currículo? Currículo é flexível, tem que ser flexível. Nós temos que esquecer grade curricular, nós temos que falar de rede curricular, uma interrede, uma rede com interconexões, onde vai levar em consideração a realidade espiritual, vai levar em consideração a realidade reencarnatória desse espírito e dar a liberdade para ele. Nós não temos livre arbítrio, então eu tenho que confiar nessa criança, nesse jovem, mas sempre passando para ele, que para ele ter autonomia, ele precisa subir também as suas responsabilidades. A lei é de consequências, a cada um é dado segundo as suas obras. Então não é nada solto. No projeto Educação Educação do Espírito que eu lancei, se pegar lá o currículo, pelo menos, é sugestão, uma sugestão curricular, nós vamos ver que a sugestão curricular não alcança, não contempla todas as semanas do ano, considerando aí, em novembro, considerando chamele, férias, olha, eu tenho aqui a aula para todas as semanas do ano. Então vamos entender o seguinte, primeiro, aula, acabar com isso, nós não estamos nem no centro espírita, nem na escola para ensinar, mas para caminhar com eles, em aprendizado constante, é isso que nós temos que fazer. um currículo formatado, engessado, e que não pode receber mais nada. Vou dar um exemplo para vocês aqui, o exemplo eu vou tirar, na verdade, de uma escola que nós assessoramos, mas que podemos levar para o centro espírita. Nessa escola, os alunos que trabalham misturados, ciclos, eles estavam fazendo pesquisas sobre árvores, e cada grupo estabeleceu o que gostaria de pesquisar sobre as árvores. E aí foi feita a roda de conversa que reúne todos os alunos daquele ciclo para apresentar as pesquisas. E havia um grupo que tinha resolvido estudar especificamente os morcegos. E aí, então, explicando sobre os morcegos, eles disseram que na pesquisa eles descobriram que o maior número de espécies de morcegos eles vivem na América Latina. Aí, uma aluna de outro grupo levantou a mão. E quando um aluno levanta a mão, paga tudo que a palavra vai para o aluno. E ele fez a pergunta, eu quero saber onde fica essa América Latina. para nós adultos, pergunta lógica, ela não sabe. Até o grupo tem que responder. O grupo se entreolhou e confessou que ele sabia, porque eles não tinham se preocupado com isso. E agora? Qual o problema? Aí olharam para mim, porque eu estava participando da roda como visitante. Ela falou, vamos lá. Porque em educação nós temos que fazer o nosso educando pensar. Muito bem, vocês querem saber onde fica a América Latina. eu quero saber se aqui na cidade onde fica esta escola, se aqui tem morcego. E aí a gente começava a contar as histórias. Ah, do sítio da vovó, de não sei o quê, e os morcegos surgiram. Ótimo. Em que país fica esta cidade? Em que país? O que nós somos? Aí a gente conversava, ô tio, nós somos brasileiros. Eu não sei, sei lá se eu sou, de repente eu sou argentino. Claro que não, tio. A gente não fala espanhol. Ah, é? A gente não fala espanhol? Fala. E eles começam a falar, né? Aí descobrirem, tá? A cidade fica no Brasil. Vem cá, se aqui tem morcego e a cidade fica no Brasil, isso quer dizer que no Brasil tem morcego? Aí o outro, ele respondeu rapidinho, mas é claro, tio. E aí, o educador. Claro, por quê? Me explica, o raciocínio, como você chegou a essa conclusão? Não basta ele dizer, ah, claro que aqui tem. não, porque se aqui tem, porque não sei o que ali, começou a raciocinar, ajudado pelos outros, concluí que no Brasil tem morcego. Se no Brasil tem morcego, será que esse Brasil fica nessa tal de América Latina? Aí a outra lá, mas, claro que sim. Por quê? Por que você chegou a essa conclusão? Aí nesse debate todo, chegou a conclusão que o Brasil fazia parte dessa América Latina. mas onde o capital da América Latina? E aí, brincando com eles, eu disse assim, olha, no meu tempo, no meu tempo, escola, eu iria pesquisar no Atlas Geográfico, que vocês nem sabem o que é, ou o globo terrestre, para que vocês também não sabem o que é, e depois vocês pesquisam no Google mesmo, porque Google é tudo agora, né? E aí devolvi para a professora. E ela, então, eu estabeleci, olha só, vocês não podem encerrar o projeto, porque vocês não sabem onde fica a América Latina, então vocês vão ganhar mais uma semana de trabalho, e daqui a uma semana em nova roda de conversa, vocês vão ter que responder essa pergunta, tá? E aí o outro grupo, fazendo apresentação lá das aves que voam, fez uma afirmação categórica, existe uma ave que não voa. E aí todo mundo prestou atenção, uma ave que não voa? Como pode ser? Toda ave voa. Que ave é essa? É a galinha. E aí deu uma discussão enorme. Eu já ouvi a galinha voar lá no quintal da minha avó. O filho com aquele negócio que a galinha não voa. Vocês do interior sabem mais do que eu, que estou aqui na capital. o processo é esse. Não tem que resolver lá na hora. O grupo volta a pesquisar, porque tem que responder as perguntas. Só depois que o grupo souber responder todas as perguntas, é que, bom, então o projeto pode ser encerrado, vocês agora sabem, vocês agora aprendem. E o espiritismo é a mesma coisa. É o que nós fazemos no centro espírita. É que nem ele chegar para mim, essa questão do perispírito. Mas, Tio, sei lá, como é que é? A alma tem corpo? Tem, tem corpo. Mas como assim que tem corpo? É, mas só que você não pode pensar neste corpo que você tem agora, esse corpo de carne, que nós chamamos de corpo biológico. Ah, então, então quando eu morrer, então eu viro fantasma. bom, vamos começar a discutir isso. Será que tem diferença entre alma e fantasma? Mas, Tio, é isso que eu quero saber de senhor. Mas agora você me pergunta, eu também não sei. Qual é a diferença entre alma e fantasma? A alma do outro mundo, já ouviu falar disso? Ah, já, né? Depois da meia-noite. Pois é, será que a alma depois da meia-noite? E com essas coisas, vem cá, junta aí o pessoal e vê quem quer pesquisar sobre isso. Vamos fazer um projeto de pesquisa fantasma e alma. O que são essas coisas? O que é que o Espiritismo explica pra nós? É, mas onde nós vamos estudar? Aí é a minha parte como educador. Não, isso eu indico pra vocês. Eu vou indicar uns vídeos no YouTube, alguns livros, algumas coisas. Olha, aqui no Centro Espírito você pode entrevistar a dona fulana, tá? Que ela vai poder dar umas explicações do seu fulano, tá bom? Vamos trabalhar, tá? Ah, quanto tempo eu vou ficar com o projeto? Em princípio, duas semanas, tá ok? Então, dois sábados, se a Educação Espírita for aí no sábado ou no dia do dia. Dois sábados, tá? E aí vamos fazer a roda de conversa, vocês vão apresentar, e qualquer coisa, mais uma semana, ou mesmo o mês inteiro, não tem problema, porque eles estão focados nisso. Então, nós vamos trabalhar isso. agora, essa questão da Educação Espírita online, isso é uma novidade para todo mundo. Nós fomos pegos de surpresa em março, quando começamos a ter que fechar o Centro Espírita e começar a trabalhar através da internet. Então, eu diria o seguinte, que nós estamos ainda engateando, tateando, fazendo experiências de como realizar a Educação Espírita Infanto e Juvenil através da internet. Mas vamos colocar aqui agora o que nós estamos na espécie. Marcos, é muito legal a sua pedagogia de levar o conhecimento através da pergunta, né? A gente sempre responde com uma outra pergunta para fazer a criança ou o adolescente pensar, na verdade, né? Levar a ele o pensamento, né? Que ele raciocine sobre o que ele está dizendo ou perguntando. A gente usa isso muito na educação, onde a gente faz, como o Alexandre já disse, o nosso projeto já tem oito anos num bairro bem carente, onde a gente tem vários tipos de crianças, vários tipos de religião, não exatamente, então a gente trabalha o Evangelho do Cristo mesmo. Lógico, com pinceladas ir aprofundando devagar, né? Para a doutrina espírita, mas com pinceladas morais, mais o lado moral, porque o bairro onde a gente faz o trabalho necessita dessa bagagem moral, né? São famílias com algumas estruturadas, outras nem tanto, então são filhos e primos ao mesmo tempo, tudo meio parente, então é uma situação que não dá para você falar diretamente, como você falou, sobre perispírito, sobre outras coisas mais aprofundadas da doutrina, mas até aí a gente tinha separação, como a Cláudia disse, puridade, para a gente poder trabalhar. E outra coisa, né, Marcos, o olho no olho é muito importante na educação, né? Você está sabendo ali se a criança está prestando atenção em você, se está sendo interessante, se ela está perdida no mundo dela, né? Passa uma borboleta e já não é mais... Então você começa a mudar o jeito de falar, o jeito de explicar, contar histórias, enfim, o olho no olho você consegue saber até onde você está alcançando essa criança realmente, né? Depois as brincadeiras, as atividades, enfim, e como você disse, com essa experiência, com a paralisação e a gente com essa... ter que se adaptar online, você não tem mais o olho no olho com essa criança, né? Com as crianças. E essa é a dúvida nossa, né? Como a Cláudia falou, a gente trabalha assim, nós... A primeira coisa, como a Cláudia trouxe aqui, até explicadinha, quase toda detalhista, ela é professora, né? Então eu acho que vou deixar ela explicar. A gente faz, pega um tema e trabalha quatro semanas nesse tema. No outro sábado, no quinto sábado, a gente convida as crianças para participarem e vai passando, assim, olha, naquele vídeo, o que você entendeu, como que você achou, e a gente vai conversando sobre esse tema, né? Mas aquele, aquele, como a Cláudia disse, nós estamos falando de crianças, pode ser de oito, de sete, ou de treze, de quatorze, porque temos relatos que tem criança de nove anos, de treze anos, então tem que ter um meio termo para se trabalhar com isso. Eu não posso falar de temas ou de termos muito onde a criança pequena não vai se interessar pelo assunto, né? E nem pode ser tão infantil que o jovem não vai se interessar pelo assunto. E a Cláudia pode falar um pouquinho mais, assim, da maneira que a gente achou, não sei, isso é uma, a gente gostaria da sua opinião, né? Sobre os vídeos. Cláudia, espera só um pouquinho, então, deixa eu só fazer uma contação. Bem, Allan Kardec, nos doze anos em que esteve à frente da revista Espírita, ele passou os doze anos publicando artigos, falando o tempo todo, que o Espiritismo não surgiu para tirar as pessoas das suas crenças religiosas. Desde que a pessoa se encontrou naquela determinada crença religiosa, o Espiritismo, ele não surgiu para ir até ela e para dizer, não, não, sai daí e se torne Espírita. O Espiritismo surgiu para combater o materialismo e o Ateísmo. Tirar essas pessoas desse campo para levá-las à espiritualidade, à questão da alma imortal e da vida futura. Esse é o grande trabalho. Então, quando nós vamos trabalhar a educação espírita no Centro Espírita, eu, durante 20 anos, atuei aqui no Rio de Janeiro, numa instituição espírita, onde nós fazíamos esse trabalho dentro do Morro da Vila Cruzeiro, que faz parte do Complexo do Alemão, que é famosíssimo aí na mídia. E o grosso das nossas crianças vinha de pais evangélicos. É o grosso. Bem, mas eles sabiam que nós estávamos num centro espírita, ou seja, aquela instituição ali era uma instituição espírita. Então, por ser uma instituição espírita, obviamente que nós não poderíamos omitir o espiritismo. Respeitávamos a todos com as suas crenças, inclusive os pais, as famílias que eram atendidas, mas deixando bem claro, aqui é uma organização espírita. A nossa crença é essa, essa e essa. Agora, na educação das crianças e dos jovens, nós priorizávamos as questões morais. E é isso que eu priorizo também no projeto Educando o Espírito. Porque isso é o mais urgente. Nós precisamos fazer com que esses espíritos se religuem a Deus, a sua realidade espiritual, independente de crença religiosa. Porque ele pode ser evangélico, católico, judeu, budista, espírita, etc. Mas acima disso, o mais importante é que ele seja um homem ou mulher de bem. Isso é o importante que está faltando para nós. E nós percebemos, no passado tempo, o desconhecimento que a Maria tem dos ensinos morais de Jesus. Porque muitos se apegam, na verdade, aos milagres, a isso, a aquilo. Mas olha só, a doutrina do evangelho, ela pode ser resumida em dois ensinos do nosso mestre Jesus. Primeiro, amai-vos uns aos outros. Ou seja, todos nós estamos reencarnados para aprendermos a nos amar, porque nós somos irmãos, filhos de Deus. Para não haver engano em como fazer esse amor ao próximo, Jesus deu outro ensino que é perfeito, que é a chamada regra de ouro da educação. Ou seja, para que eu efetivamente consiga amar o meu próximo como tem que ser, eu só posso fazer a ele o que eu desejaria que ele me fizesse. Obviamente, eu só vou desejar que ele me faça o bem. Então, se eu quero que ele me faça o bem, eu só posso fazer o bem para ele. Ah, mas, aquele meu vizinho, ele lá quando chega no domingo e eu disser é só o altíssimo, é festa, é não sei o que, então é uma perturbação geral, mas sabe o que eu fiz nesse último domingo? Ah, coloquei as minhas caixas de som na janela e dá-lhe luz espírita para ele ouvir, para ver o que é bom. Então, você acabou de ferir a regra áurea da educação. Você só deve fazer algo para aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, na educação espírita ou evangelização espírita, como nós ainda chamam, nós temos que priorizar os ensinos morais do nosso mestre Jesus e as consequências morais do espiritismo ao nos encararmos como almas imortais aos espíritos que estamos aqui reencarnados. Eu sempre digo que temas, como que foi o caso que eu citei aqui pelo espírito e outros, são temas que vão vir, claro, com o tempo que nós podemos abordar, mas eles não são temas prioritários. É como receber o convite para falar na reunião pública do Centro Espírita. Marcos, você pode fazer a palestra para nós? Posso? Qual é o dia? Qual é o horário? Sim, eu posso. Você já tem um tema? Ah, temos sim, Ratoi. Tudo bem, então. Qual é o tema que vocês têm aí? Nós queremos que você fale sobre a gênese planetária ou como Deus cria os mundos. Desculpe, mas eu já não posso mais fazer a palestra. É tema para o público e para falar sobre isso eu vou ter que conversar com Deus, eu preciso saber como é que eu faço isso. O que pode explicar uma coisa dessa? Vem cá, a pessoa acabou de entrar no Centro Espírita, brigou em casa, está com ele em problemas, vai sentar lá na plateia e vai ouvir o palestrante falar de como que os planetas são criados, qual é a teoria espírita da criação dos planetas e do universo. Deixa isso para um grupo de estudo, mas não para perder um público. Porque ele vai sair do Centro Espírita do mesmo jeito que entrou. A mensagem não vai entrar nele. Agora, coloca lá, por exemplo, que é título de um livro meu, Superando Aflições e Vivendo Mais Feliz. vai comunicar para a plateia inteira, porque nós entramos no campo moral, que é o mais importante. Agora, vou dar já uma sugestão a vocês, que vai servir para todo mundo. Já que presencialmente as crianças e os jovens eram separados pelos seus ciclos, isso pode ser feito também online. É claro que nós vamos ter que nesse caso abrir grupos em horários diferenciados. Por exemplo, esse ciclo de sete a nove anos, por exemplo, no horário, só vou aqui dar como exemplo, por exemplo, no horário de oito às nove, ou de oito, a oito e quarenta e cinco. E aí, o outro ciclo, que vai pegar de dez a treze anos, vai, então, ter a sua educação espírita online das dez às dez e quarenta e cinco. Essa é uma maneira de conseguir fazer um pouco melhor. Pode ser feito simultaneamente? Pode, sem nenhum problema. Obviamente, que nós vamos ter que ter educadores para cada faixa etária de ciclo e que vão trabalhar simultaneamente com o seu ciclo. São maneiras de fazer. Mas, me digam agora, então, como que vocês estão fazendo. Bom, a gente começou primeiramente falando sobre o Buntu, né, que foi aí a gente usou os temas. No primeiro sábado, cooperação, respeito, depois gentileza e caridade. Porque a gente trabalhou com essa parte moral, né, que é o que a gente acredita que nessa pandemia muitos se perderam com isso. Aí, no último sábado, a gente teve a participação das crianças. E como que a gente faz isso? Dentro de cada tema, a gente procura músicas, vídeos, então a gente vai intercalando a nossa fala com os vídeos, com as músicas, porque se ficar somente eu e a Ana falando o tempo todo, não vai prender a atenção da criança. Aí terminou o Buntu, a gente partiu para o Pai Nosso, explicando cada frase do Pai Nosso, né, que como a gente deve orar, que não é, a gente não pode simplesmente decorar a oração e falar de qualquer jeito. Então a gente foi também vídeo, música, sempre nessa sequência. Então nós levamos três sábados e fechamos no último com a participação do Arthur e da Isabela. E agora, a gente trabalhou a oração de São Francisco, a história dele, né, que foi uma história de vida, de caridade, humanidade, desapego aos bens materiais, também, no mesmo formato, com vídeos, músicas, tudo assim encaixando com as frases, né, da música dele. E no final ontem nós tivemos a participação do Arthur. Aí a gente coloca alguns vídeos, né, e pergunta para ele o que ele entendeu sobre aquilo. Então, a dinâmica, assim, o que nós achamos o melhor caminho pela falta, como eu já disse, do olho no olho, que eu acho tão importante, né, é colocar os vídeos para que a criança também entenda através da figura, do desenho, o sentimento que aquilo está passando para ele, né. De repente, eu posso ficar falando do Pai Nosso e ele já sabe o Pai Nosso decorado, mas eu preciso mostrar para ele que não é para decorar o Pai Nosso, é para entender o Pai Nosso. com vídeos que não tem nada a ver, às vezes, desenhos que eles conhecem, desenhos que não têm o título de desenhos espíritas, são desenhos do cotidiano, para que a criança entenda. Essa foi a maneira que a gente está tentando, que a gente está aprendendo, na verdade, ainda, e aí a sua opinião para a gente é muito importante pela sua bagagem, por todo o seu trabalho. Olha, nós estamos aqui trocando experiências também, né, o caminho tem que ser esse mesmo, tem que ser o mais lúdico possível, né, vídeos, jogos, tudo que for possível colocar online é muito importante e provocar que nesses 40, 45 minutos, que eles tenham uma participação, respondam perguntas, alguma coisa, né, que eles precisam participar. Seria bom que vocês perguntassem a eles o que eles gostariam também de estudar, que eles testem sugestões de temas e seria muito bom que vocês conversassem com os pais para que nesse momento da educação espírita infantil e juvenil que os pais, na medida óbvia de possível, estivessem juntos participando também e uma sugestão que antes de encerrar que ficasse alguma tarefa, alguma atividade, algo para que eles desenvolvessem durante a semana com os pais para poder apresentar na semana seguinte. Isso vai provocar uma interação maior e embora não tenha muito bem o olho no olho, embora nós fizemos aqui na tela mas provocando essa participação ou essa interação vai enriquecer bem mais e quem sabe com os temas sugeridos pelos próprios pais também é importante ouvi-los o que eles estão sentindo com seus filhos que eles gostariam também que fosse desenvolvido aí vocês vão poder formatar melhor esse trabalho pelo menos a nível curricular atendendo as demandas que são deles mesmo e não simplesmente aquilo que nós achamos que seria o ideal para eles porque para nós pode parecer maravilhoso mas pode não estar correspondendo ao que eles realmente querem ao que estão sentindo é importante ouvi-los e quando nós ouvimos eles se sentem realmente participantes do processo eu fui ouvido e já vão fazer ela está acabando de comunicar que o tema tal que não sei o que que já estão preparando material aliás em falar em preparar material pedir a eles também sugestões eles conhecem muito navegam aí pela internet com esse celular que é uma coisa maravilhosa enquanto nós que já passamos de uma determinada idade que eu não vou falar qual é estamos já tentando milho e olhando no meu caso aqui olhando para o método meu Deus do céu que velocidade como é que eu nem sabia que fazia isso tudo bem vamos lá então isso é o que que percebe eu sou ouvido eu participo eu dou sugestões eu falei para a tia que tinha lá não sei o que e realmente a tia foi bem e vai usar então tudo isso é muito importante o que nós temos muito visto acontecer nas escolas por exemplo é que os alunos eles não se sentem participantes da escola eles não têm o sentimento de pertencimento à escola porque tudo vem pronto formatado de cima para baixo ele tem que seguir um monte de regras tem escola que não admite que você fale nem com o seu colega do lado qualquer barulhinho já é indisciplina e é por isso que nós estamos vendo mil problemas na escola quando nós trabalhamos aqui na Vila Cruzeiro nesses 20 anos que eu falei a vocês nós tínhamos uma parede lateral lá do centro lá do salão era uma parede assim vazia um dia eu olhei para a parede e por sugestão da escritora espírita Cléo Melo que é daqui do Rio de Janeiro ela me disse uma vez ela nos visitou e disse assim por que vocês não fazem aqui uma biblioteca fazer uma biblioteca para as crianças é usar essa parede aí eu comecei a imaginar é realmente com os painéis na altura das crianças porque é para elas faz uma sapateira de livros que boa ideia eu peguei a turma toda da área da assistência do serviço social com as suas máquinas de costura e expliquei qual era o projeto mas como assim vai fazer uma sapateira para livros é não é para sapato então o que acontece o plástico tem que ser transparente porque as capas dos livros tem que aparecer vocês entenderam como é que tem que fazer e no tamanho X fizeram e fomos lá com furadeira e colocamos lá aquela sapateira de livros que era exclusiva para as crianças quando as pessoas olharam e disseram assim com essa criançada vindo aqui dessa comunidade isso aí não vai resistir mas nem um mês vão rasgar tudo vai acontecer os livros vão sumir se nós não educarmos claro isso vai acontecer mas se educarmos se dermos as orientações não vai acontecer aí quem vai controlar isso? as próprias crianças vai ter um caderno uma delas vai ser eleita e ela é que vai anotar o livro quem está levando a data e o compromisso é sempre trazer no máximo em 15 dias e o livro em bom estado claro um outro livro vai desaparecer para rasgar alguma coisa mas vamos aprender e aí fizemos pegamos toda parte da literatura infantil, juvenil e espírito escolhemos os títulos e colocamos lá na sapateira de livros foi um sucesso estrondoso surgiram rodas de leitura contação de histórias eu levo até hoje como foi bonito sentar lá com uma menina e ela pegou um livro e disse que ia contar história para mim só que ela era analfabeta então com o livro de cabeça para baixo ela abriu o livro e começou a contar a história para mim e aí na força daquela coisa aí claro que teve um que já sabia ler e foi lá com o outro cara ô tio ela está com o livro ao contrato deixa para lá tanto faz como tanto fez mas ela não está contando a história do livro mas a história dela é linda e maravilhosa então o que vale é a história que ela está cantando é assim que ela vai se desenvolver bem depois de um ano com aquela sapateira de livros ocupando aquela parede lateral inteira do centro espírita nós tivemos uma meia dúzia de casos de livro que desapareceu ou livro que rasgou ou que a criança se empolgou com o livro e saiu lá pintando e desenhando do próprio livro e o resto estava tudo lá e paulatinamente nós íamos renovando os títulos ficavam mais ou menos se eu não me engano ficavam uns 50 títulos expostos e no próprio salão aí o que aconteceu a criançada nos dias de reunião pública apareciam lá diziam tio podemos a biblioteca agora às vezes eu permitia porque tinha um espaço de tempo e outras vezes não dava tempo e eu disse olha não vai dar tempo porque os adultos já estão entrando vai ter a palestra e tal mas se vocês chegarem mais cedo pode e aí a biblioteca então começou a funcionar em todos os dias que o centro espírita abria para qualquer coisa a criançada entrava e já estava lá no mundo delas claro não dá para fazer isso obviamente online mas online nós podemos indicar livros da literatura enquanto juvenil podemos eu vou aqui agora cometer aqui um ilícito porque tem aí os direitos autorais mas nós podemos conversar com as editoras e solicitar autorização para transformarmos as páginas de livros em arquivos pdf e de repente podemos trabalhar se não o livro todo mas partes dele pelo menos só esse cuidado entre em contato com a editora porque ainda tem uma lei que é a lei dos direitos autorais nós não podemos simplesmente sair escaneando o livro e distribuindo pela internet isso aí é contra a lei mas vamos conversar com a editora explicar o projeto podemos escanear aqui essa parte do livro que vai ser distribuído exclusivamente às crianças aqui da nossa educação espírita e com isso nós vamos trabalhando então tem muita coisa que pode ser feita para enriquecer todo esse trabalho online e pensem nessa possibilidade de continuar trabalhando com as crianças por ciclos porque realmente é muito difícil você falar trabalhar dos 8 aos 15 anos realmente esse ciclo está grande demais exatamente dos 8 aos 10 dos 10 aos 13 alguma coisa assim para facilitar esse trabalho obrigada é só para nesse sentido Marcos que você comentou dos convites só para você ter uma ideia o Ubuntu acabou surgindo como primeiro tema proposto pela Ana e pela Cláudia porque coincidentemente a gente acabou criando um vínculo muito grande com o Wagner com o Wagner Moura e a gente aproveitou a ideia e elas dividiram em quatro temas principais para a gente até sentir se ia ter alguém assistindo se ia ter enfim e as outras duas os outros dois temas que elas trataram foi justamente por sugestão das crianças que participaram e o que a gente tem cobrado e o que a gente tem cobrado muito é o que você falou é dos pais participarem é da gente colocar os pais inclusive nas transmissões e o material tem sido surpreendente para a gente é que elas pedem sempre essas atividades falam já o tema que vai ser para as crianças nos mandarem vídeos pinturas desenhos elas falando ou vídeos de alguma coisa isso tem surtido um resultado muito grande nesse aspecto que você falou as pessoas o Arthur por exemplo que é o segundo a segunda vez que ele participa com a gente ele está se sentindo e para nós também ele está se sentindo um trabalhador o que ele falou sozinho sem a mãe sem ninguém deixa que eu faço aqui deixa que ela me ajudou para organizar porque eu sou meio enrolado mas sentou na frente da tela e foi embora então eu acho que isso que você comentou elas tem um cuidado muito especial e o retorno tem sido muito importante nesse aspecto quando teve o caso oposto também nós convidamos alguns e aí olha eu não assisto só no dia que eu vou participar e tal não então nós vamos colocar as crianças que estão participando que estão interessados que estão acompanhando nessa semana que estão mandando para a gente as atividades as sugestões enfim e acabou se tornando muito dinâmico nesse sentido porque eles querem alguma coisa que faça relação porque senão fica exatamente no mesmo molde que eles estão saturados que a escola formal você senta aí eu falo você engole o que eu estou falando é assim porque é assim e até logo então a ideia delas tem sido muito nesse aspecto e tem funcionado para você ter uma ideia sábado passado foi uma surpresa para a gente sempre tem uma média nós temos tido uma média no sábado de manhã para você ter uma ideia de 45 60 pessoas assistindo ao vivo que é um número extremamente interessante e no final do sábado nós tínhamos 4.500 visualizações diretas na transmissão sempre é uma média de 1.500 1.300 e tal e com alguns pais entrando e falando assim olha minha filha tem 9 anos e não sei quem comentou então eu estou participando com ela olha como é que eu faço eu queria que o meu filho participasse e tal como é que então com essa abertura para os pais e para as crianças acabou tendo um retorno muito interessante nesse sentido tem muita gente falando o Arthur é uma pérola e o Arthur é esse menino que participou antes que eu te falei que ele falou antes do ano e você percebe na fala dele os pais são espíritas a menina que tem 9 que participou no outro mês com a gente frequentava a educação espírita ele falou eu não ia não eu não gostava não mas agora eu estou despertando eu estou começando a estudar a última vez que ele passou deu um tonto na Ana e na Cláudia que ele falou assim olha esse assunto que vocês falaram esse assunto que vocês falaram eu fui pesquisar no livro dos espíritos e é na questão tal as duas ficaram olhando as duas ficaram olhando paradas assim gente agora o que elas vão fazer com esse menino criaram o monstro e a ideia para eles para os outros que estão assistindo a gente percebe nos comentários tem outro mundo que começou a assistir faz pouco tempo o Felipe eu queria participar mas eu estou meio inseguro e ontem ele mandou uma mensagem e falou assim nossa mas eu não tenho essa desenvoltura do Arthur mas o Arthur não era espírito até outro dia ele nem sabia o que era isso vamos falar então essa dinâmica das crianças participarem e dos pais tem sido fundamental para o trabalho mesmo sendo extremamente a gente está se adaptando tentando descobrir como fazer mas a primeira coisa que a gente tem certeza é que a participação das crianças principalmente e é claro que com o respaldo dos pais você não quer que uma criança de nove tenha esse tipo de iniciativa embora eles dêem show na gente na tecnologia mas se não tivesse não sentisse incentivo dos pais colocarem a Camila que é a mãe do Arthur está encantada com o menino está se interessando está estudando ele falou eu estou pegando alguma coisa da literatura espírita e estou por conta estudando que se não tiver o apoio do pai e o incentivo dos pais a gente sabe que fica complicado então elas conseguiram desculpa pode falar ontem inclusive ele falou que estava começando a estudar a vida de Chico Xavier ele falou que além do livro ele estava começando a estudar a vida de Chico Xavier ele falou ontem que como ele era católico mas agora que ele ele está se achando espírita está se encontrando então ele está procurando outro tipo de leitura de literatura e a gente dá um espaço assim todo final do programa a gente fala olha a gente gostaria que vocês dessem opinião se não está legal se a gente muda o vídeo se vocês querem participar mandando alguma coisa diferente sobre o assunto a gente deixa eles à vontade na página quando eles mandam um desenho a gente coloca na página a gente coloca ao vivo olha o desenho da semana passada então a gente está tentando mesmo esse acesso mais fácil para que eles opinem mesmo no trabalho olha tia faz assim você acha que a gente deve contar a história você acha que a gente deve só passar o vídeo e aí a gente vai recebendo essas opiniões e esse Arthur agora que é um toda vez que ele participa a gente deixa ele tocar sozinho fala aí é tudo e bom é tudo o que vocês estão fazendo está ótimo vocês mesmos já estão colhendo os bons resultados então está mostrando que vocês estão no bom caminho claro que tem coisas que podem melhorar novas coisas podem entrar mas o caminho que vocês estão fazendo está muito bom tem agora que continuar vocês podem acredito que vocês já estão aí com uma certa experiência online e que talvez vocês possam analisar a possibilidade porque como o Alexandre acabou de falar a atuação dos pais é imprescindível é essencial é muito importante mas não apenas acompanhando seus filhos nesse trabalho da educação espírita em frente do juvenil mas quem sabe vocês não vão poder abrir um trabalho específico para os pais tive uma experiência aqui no Rio de Janeiro e aí surgiu todo um projeto por causa disso eu era um coordenador pedagógico aqui numa casa espírita muito grande aqui do Rio de Janeiro e que tem uma área de assistência e promoção social muito grande porque atende diversas comunidades aqui do Rio e havia um problema sério com as mães que eram as que mais frequentavam eu sempre brinquei que os pais eram óvnias objetos voadores não identificados mas qual é o problema? porque a gente fala 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 faz as palestras para elas mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro aí eu propus que substituíssemos as palestras por um curso curso de formação dos pais e de como melhor educar os filhos nós conseguimos em equipe formar o curso que tem duração de três anos e fizeram e ter o seguinte não é uma pessoa que vai trabalhar com elas elas vão formar duplas e formando duplas nós vamos fazer uma dinâmica bem grande nós vamos interagir mesmo com elas nós vamos ser provocativos para vocês terem uma ideia eu formei por exemplo dupla com uma outra companheira para trabalharmos então o primeiro ciclo foi o primeiro ano para trabalhar com todas as mães e aí eu falei olha hoje nós vamos trabalhar um tema que é ligado à educação dos filhos mas nós vamos começar aqui com uma dramatização vamos fazer um teatrinho aqui na frente para vocês tá bom eu sou o filho e ela aqui vai ser a minha mãe tudo bem podemos começar vamos lá aí eu comecei ô mãe olha só tô saindo tá saindo pra onde é com a turma e vai fazer o que vamos lá pro bar e funk mas filho meu não vai pro bar e funk coisa nenhuma e qual é mãe qual problema disso aqui aí comecei a brigar com ela e ela comigo aquela coisa você falar mais alguma coisa e levantar a voz pra mim e eu te dou uns tapas muito dentado aí que eu não sei o que e aquela foi aquela confusão que nós fizemos lá aí paramos olhamos pras mães e aí o que que vocês o que que vocês acham aqui dessa encenação essa mãe e esse filho o que é isso que onde já se viu isso e o que lá e depois a mãe ameaçar bater no filho que eu não sei o que lá aí outra mas você faz isso com a sua filha aí elas começaram tudo bem o que que vocês acham que deveria então acontecer deveria ter diálogo deveria ter que ter mais amor vamos refazer a cena aí nós fizemos tudo de novo ô mãe olha só posso sair com os meus colegas depende você vai pra onde eu não tava querendo ir pro bar filho senta aqui vamos conversar sobre esse negócio de bar e funk e aí nós refizemos a cena e aí o que que vocês acharam agora sim muito melhor é isso que tem que acontecer é aí a outra lá é mas vocês todos sabem todo mundo conhece a minha filha aqui e sabe que aquela é da pá virada né que aquela lá não é fácil tá e aquela lá eu sempre tratei no cabo de vassoura aí a outra como é que é você batia nela você bate nela pro cabo de vassoura não eu batia porque desde que eu entrei aqui comecei a ver essas lições eu parei mas eu sempre falo pra ela quando ela tá meio atacada ó o vassoura tá atrás da porta aí aí eu falei olha gente parabéns pra ela porque quando ela chegou aqui ela batia na filha com o cabo de vassoura agora só ameaça isso se chama progresso tá um dia ela vai também parar de ameaçar e vai chegar uma outra etapa que ela vai jogar o cabo de vassoura fora mas tudo é pro seu tempo tá vendo e esse é o nosso trabalho aqui então quando você faz de uma fala bastante lúdica provocativa e isso pode ser feito pela internet eu faço isso na educação à distância do bem educa lançando perguntas questionamentos em cima do que o aluno escreve encosto ele na parede exijo que ele explique mas e se na situação tal acontecendo dentro da sala de aula e aí você vai fazer o que porque a sua teoria aqui foi muito bonita mas eu quero saber na prática o aluno fez isso e isso e agora o que é que você faz você vai sair correndo da sala de aula e arrancar os cabelos então você vai isso funciona na educação à distância com os vídeos jogos e assim por diante pensem nisso em ter também um trabalho online com os pais pra trabalhar essa questão da educação dos filhos isso é muito importante obrigada tá ótimo Marcos passamos um pouquinho Marcos obrigado pela participação foi uma alegria depois com calma você fez os comentários teve muito bacana teve gente que tem trabalho de educação infantil que está se interessando o site está aí o pessoal eu coloquei várias vezes pra quem puder acessar mas muito obrigado foi uma maneira extremamente agradável extremamente produtiva nós só temos a agradecer todo o carinho atenção o tempo disponível no sábado não é o Edmilson que está com a gente brinca aqui o domingo agora virou missa do Amigos do Bem esse horário mas foi uma alegria muito grande muito obrigado viu Marcos nada antes da minha despedida só quero mostrar a vocês olha eu tenho dois livros que são livros espíritas ou da educação que trabalham nesses projetos que é o Prática Educativa para Pais e Educadores e o Educação com o Cristo então podem adquirir normalmente nas livrarias e distribuidoras tem muito conteúdo e eu que agradeço por esse convite por conhecê-los trocarmos aqui algumas ideias e experiências que Jesus lhes abençoe continue nesse trabalho faça um contato com todo mundo que está escrevendo aqui através do Face e do Youtube aqui é muita gente e eu estou ao dispor de todos que quiserem conversar sobre a educação de espírito muito obrigado paz em todos os corações nós que agradecemos obrigado obrigado deixa eu só Marcos hoje nós vamos estar transmitindo a Daíra a sua cidade José da Luz o Centro Espírita José da Luz nós vamos estar eles pedindo para a gente fazer a transmissão pela nossa página vai estar o Paulo e a Leia e o Alexandre Sancor seis horas da tarde então quem estiver disponível os dois são amigos Paulo e a Leia queridos amigos nossos e o Alexandre nós conhecemos agora mas vai ter uma homenagem ao José da Luz acho que são 64 anos de centro aí no Rio gente bom dia bom domingo para todos bom domingo tchau tchau